Espia só na ideia desse companheiro. É aquele negócio que eu sempre venho falando pra vocês, né? A turma não quer ficar sofrendo ali no braçal, mas mesmo assim tem que pôr a mão na massa, não tem o que fazer, né? Aí vem aquela turma que gosta de sempre inventar algum trem ali pra poder facilitar a sua vida. E quando o companheiro trabalha nessa linha, é bom demais, né? Igual eles ali, ó, tá com aquele moedor de cana, tá tirando uma garapa. Geralmente, ou você tira a garapa ali com cavalo, com boi, ali ele vai trabalhando, você vai puxando ele, ou então vai você mesmo na mão empurrando, né? Mas pra quê? De boi aquela enrola toda. Na mão, sofrimento danado. Põe a moto, pôs, põe a moto ali, só piar ali bem no guidão da moto, que a própria viga ali vai levando a moto pro lugar correto, né? Que no caso é ficar dando a volta. Rapaz, céu, não gasta quase nada a motinha daquela ali, uma 150, 125, não gasta nem 2 litros de gasolina, né? Pra você tirar 40, 50 litros de garapa, bom demais, né não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando o nosso conteúdo.